Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira, tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco? 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 O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vence a calma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa 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 Legenda Adriana Zanotto